Bom, a primeira coisa que vocês precisam conhecer, né, numa formação de reiki, sou eu, é o mestre, né, quem é esse cara que vai falar de reiki, quem é esse cara que vai passar a formação para a gente, e eu vou contar aqui, resumidamente, um pouquinho da minha história. Curiosamente, eu não cheguei, né, ao reiki da maneira que a maioria de vocês provavelmente chegaram, né, muitos de vocês ou foram clientes de algum reikiano, receberam ali uma aplicação e perceberam que aquilo tem um efeito interessante e se interessaram em fazer, outros talvez sejam terapeutas, já façam algum tipo de trabalho e com isso tenham desejado buscar, já eu não, né, eu já caí meio que de paraquedas. Eu fui, na verdade, para a formação de nível 1 para acompanhar a minha esposa e eu falei, bom, eu ouvi dizer que é uma técnica de cura por imposição de mãos, né, se eu vou lá, se eu não gostar, eu fico, eu paro, né, então aí eu pensei isso, né, então eu fui naquela de achando que era só aquela técnica. Eu já saí, né, da formação, né, do nível 1 dizendo que afirmar que reiki é uma técnica de cura por imposição de mãos é o mesmo que dizer que o teu celular é um aparelho para fazer e receber chamadas, tá, pode ser que você, quando comprou, estivesse pensando mais nisso, pode ser que você até use o teu celular com alguma frequência para isso, mas há infinidade de funções que o teu celular tem e a utilização e a falta que ele vai fazer hoje, né, caso você não o tenha, é muito maior do que apenas fazer e receber ligações, tá, Ah, então essa comparação eu já fiz lá. E por que que eu fiz essa comparação? Né, porque nesse primeiro nível eu descobri o universo que existia apenas por trás do nível 1, né, como muita gente, eu achava que, ah, o nível 1 deve ser só aquele beabá, deve ser só uma coisinha que não dá para fazer nada, né, eu vou ter que fazer a formação toda e eu descobri que não, eu descobri que só o nível 1 já era praticamente uma terapia completa, já era praticamente uma terapia que você poderia utilizar, poderia fazer muita coisa com ela, principalmente em benefício próprio, em benefício, em teu próprio benefício, né, usando em si mesmo. Então, ali, eu me apaixonei pelo reiki, né, Só que, no caso, hoje, eu recomendo muito, eu tento estimular muitos alunos que já comecem a utilizar, já comecem a tentar tirar o máximo proveito após a sintonização já do nível 1, já durante os 21 dias que vocês já pratiquem, né, a aplicação. Eu confesso que eu, na minha época lá, quando eu fiz, eu acabei não dedicando muito tempo à aplicação. Tirando uma aplicação ou outra nos gatos, tirando uma aplicação ou outra na minha esposa, né, que fez o curso comigo, então, a gente eventualmente trocava em casa umas aplicações, um no outro, mas era só isso. Eu acabei dando muito mais atenção justamente à parte de estudo, né, então, eu fiz, né, o meu primeiro nível com o Johnny de Carli em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, né, acho que está dando para vocês verem aqui, e isso foi no dia, em primeiro de fevereiro de 2014, né, então, foi quando eu fiz e eu fiquei ali, durante esse tempo, estudando, descobrindo, e o de Carli, ele entrega para a gente, eu não estou com ele aqui agora, mas a apostila que ele entrega, na verdade, não é a apostila, é um livro, e é um livro bastante rico em conteúdo, que é o livro chamado Apostilas Oficiais, de Johnny de Carli e da Editora Madras, né, ele dá esse livro quando a gente faz a formação, e eu li e reli, e fichei o livro, né, e comecei a, dali, eu comecei a tirar algumas referências, alguns pontos que me causaram curiosidade para começar a fazer pesquisas, e eu acabei me envolvendo mais com essa parte de estudo nesse período, tá, o meu segundo nível, eu fui fazer no dia 1º de junho, da mesma forma, né, também com Johnny de Carli em Copacabana, né, eu e minha esposa, ela tem a mesma formação que eu, as mesmas turmas, então, a gente procurava, uma data em que ele tivesse formação aqui no Rio, a gente procurava agendar, né, organizar as nossas agendas, e íamos lá e fazíamos, né, e aí fizemos o nível 2, com o nível 2 foi onde eu comecei efetivamente a fazer mais aplicações, justamente pela facilidade de poder fazer aplicações à distância, então, é óbvio que as pessoas começaram a ter um pouco mais de facilidade, né, não havia necessidade de estar presencialmente, então, a gente fazia algumas aplicações em pessoas da família, em amigos, em conhecidos, e comecei, então, a executar muito aplicações, né, e ali, continuando os estudos, e o nível 2, ele exige uma profundidade um pouquinho maior, então, a gente vai trabalhando ali. O nível 3, ou 3A, né, a gente foi conseguir só um ano depois, em 27 de janeiro, né, faltando alguns dias para completar um ano, janeiro de 2015, eu fiz o nível 3A nessa mesma forma. E aí é que aconteceu uma coisa engraçada, né, geralmente as pessoas, elas, quando fazem uma sintonização de reiki, e eu, quando eu digo às pessoas, eu estou me incluindo, né, nesses primeiros níveis, elas esperam ter sensações físicas, ver cores, né, ver luzes, né, fogos de artifício, né, tremores pelo corpo, coisas do tipo. E eu também, né, e eu não sentia nada, né, eu chegava a pensar assim, eu falei, poxa, eu pratico, eu faço, eu vejo o efeito, eu sei que a coisa está funcionando, né, mas eu não senti nada, eu não vi nada, né, exceto em alguns momentos de concentração ali da meditação cachorra, um pouco antes, em que eu mantinha as mãos afastadas, eu tinha a percepção visual da energia, mas num primeiro momento, de maneira muito tímida, né, depois essa visão se tornou um pouco mais, um pouco mais clara, né, com o passar do tempo. Mas no começo eu não tive sensação nenhuma, não tive percepção nenhuma, né, e isso me causou realmente uma estranheza. O que eu, o que na época eu não tive, né, uma orientação exata para olhar, foi para onde, em mim, a transformação estava acontecendo. E era uma área que normalmente a gente não olha, que é o nosso comportamento, né, e eu comecei, então, a ficar ali esperando. Quando chegou ali do nível 2 para o nível 3, né, ou talvez um pouco depois do 3, aí eu não sei dizer bem, eu estava num supermercado e uma pessoa, né, um outro homem começou a discutir com funcionários do mercado e começou ali um, aquilo que a gente chama de um barraco, né, de um bate-boca, daquela discussão, né, hostil, aquela discussão agressiva. Não saiu nada de violência, mas era uma discussão bastante acalorada. E era um comportamento, era uma cena em que, no meu passado e muitas vezes, eu protagonizei, né, eu sempre fui considerado uma pessoa, né, de pavio curto, né, que reclamava muito das coisas, então eu passei por vários momentos, né, como aquele. Foi exatamente nesse instante, foi exatamente nesse momento, que eu olhando para aquele homem discutindo, eu pensei assim, engraçado, quando foi a última vez que eu passei por isso, que eu tive uma, um conflito desse, e eu não consegui lembrar, assim, de princípio, né, o que eu cheguei à conclusão, e talvez por isso que a gente não note, é que quando a gente fala de mudança de comportamento, você pensa, ah, então significa que aonde eu digo não, eu vou passar a dizer sim, aonde eu normalmente me coloco, eu vou passar a ser submisso, não. Então, você não muda a tua resposta, você não muda a tua posição, mas você muda a maneira de colocar a tua posição, né, então, aonde eu antes falava aos gritos, de uma maneira agressiva, de uma maneira exageradamente agressiva, né, provocava nas pessoas uma reação também de agressividade ou de intimidação, e que causava um clima bem mais, bem mais tenso, né, e naquelas situações, aonde eu tinha que reclamar, né, eu continuava reclamando, continuava, mas a minha voz já saía, né, como uma, uma queixa, e não como uma briga, né, olha, isso aqui não está funcionando, olha, não, isso aqui precisa ser resolvido, tal, não sei o que, pá, 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 e não, e como eu falava de um jeito um pouco menos hostil, a grande maioria das pessoas não respondia com hostilidade e até ouvia o que eu estava falando, né, então, quem conhece uma pessoa de temperamento mais forte deve saber disso, né, às vezes, uma pessoa com temperamento mais quente, ela pode estar coberta de razão, mas o jeito agressivo de falar faz com que as outras pessoas fechem os ouvidos e ela não consegue nem explicar os argumentos dela, né, enquanto uma pessoa que fala com educação, que fala com um tom de voz sereno, ela normalmente é ouvida, tenha ou não razão, mas ela pelo menos é ouvida. E essa transformação aconteceu naturalmente comigo e ali, então, eu percebi, né, que tinha uma transformação em andamento. Foi também nesse momento em que a nossa vida pessoal começou a ter uma transformação muito grande, né, quando eu, logo que eu me casei, isso já tem 12 anos, né, aproximadamente, um dos primeiros passeios que nós fizemos foi para aqui, para Paquetá, né, nós morávamos em Duque de Caxias, o município aqui do Rio de Janeiro, e viemos a Paquetá. E, claro, que quando você vem a Paquetá, um lugar que encanta, você pensa, como seria morar aqui? Só que naquele momento era um sonho utópico, não tinha como. Eu era gerente de produto de lançamentos imobiliários, né, então, para quem não conhece o mercado imobiliário, o gerente de produto, ele fica o dia todo, em todos os plantões, todos os dias, em um empreendimento para dar suporte aos outros corretores daquela imobiliária. Então, e isso acontecia em vários pontos da cidade, Paquetá é um bairro-ilha que não tem acesso rodoviário, então, você depende de horário de barca, né, e uma série de transtornos. A minha esposa também, por sua vez, ela dirigia uma escola durante a tarde e dava aula numa faculdade à noite. Então, com essas agendas, era simplesmente impossível a gente morar em Paquetá. Quando a gente estava ali já para o nível 3, né, a gente vinha, desde aquela primeira viagem, a gente passou a chamar no horário em Paquetá de Projeto Paquetá. E essa coisa de dar um nome vai ser importante durante a aula, mais adiante. A gente deu o nome, Projeto Paquetá, e nessa época aqui, que estava para o nível 3, nessa mesma época, foi um momento aonde a gente começou a ver que dava. A gente teria que fazer alguns sacrifícios, ia ter que ter alguns preços ali a pagar, como ela, que ficou um ano trabalhando em Caxias e morando em Paquetá ainda, até conseguir uma transferência. Pois bem, a gente viu o que dava. E, nessa ocasião, eu também comecei a tirar o pé do mercado imobiliário para fundar a editora do Índio Amarelo. Quando a gente mudou efetivamente para Paquetá, foi o momento onde a gente precisou oficializar essas mudanças. Então, eu tive que determinar, realmente, o meu desligamento da corretagem de imóveis e uma dedicação integral ali ao projeto da editora que estava nascendo. Então, foi uma época muito intensa, foi uma época muito agitada, e a gente não teve mais condição de conseguir coordenar ali uma agenda para a gente fazer o mestrado da maneira que a gente fez os três primeiros níveis. Eu só fui conseguir esse mestrado, eu e a Aline, em maio de 2016, com o nosso, hoje, amigo, hoje, grande parceiro e amigo, Willand Hahnemann, que se prontificou a vir alguns finais de semana aqui para Paquetá, para nos dar o curso, para nos dar essa formação. Então, a partir desse momento, foi quando a gente começou efetivamente a trabalhar ali com formação. Claro que, a princípio, a gente fazia a maioria das formações presenciais, eu cheguei a fazer uma ou duas à distância, mas eu normalmente dizia que a distância era quando havia uma necessidade, quando a pessoa morava em um lugar distante, que não tinha condição de fazer, mas que se a pessoa morava perto, era melhor fazer presencial. Durante muito tempo, alguns alunos meus da época devem se lembrar dessa minha afirmação. Eu só acabei efetivamente criando esse projeto de trabalhar online porque se tornou realmente uma necessidade. Eu também não fui, não traí tanto a minha colocação, mas a pandemia foi um caso de necessidade e é onde a gente, então, começou esse projeto e eu comecei, efetivamente, a desenvolver esse trabalho. Então, gente, basicamente é isso. Esse é o André Mendonça, está aqui, está dando aqui o curso para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí